O concurso da Polícia Militar de São Paulo, provas que foram aplicadas aí na data de hoje, 12 de fevereiro de 2023. Sou o Rodrigo, sentei no like, chega lá. E aí, o que você achou da prova de soldado? Como é que a banca organizadora se comportou? Tendo as previsões? Como é que estava a prova? Foi seu primeiro concurso? Segundo, terceiro, quarto? Deixei nos comentários. Muita coisa vai acontecer, então eu recomendo você ter calma, paciência nesse momento. Não se desesperar, não chegar, ah, vou chutar o bala. Muita calma nessa hora, pessoal, beleza? Muita coisa vai acontecer. Tem recursos, gabaritos preliminares, gabaritos definitivos. O importante é que você for lá e eu sou melhor. Mas conte aí, como é que foi a organização do concurso? O concurso militar tem de ser mais organizado. Mas aí, pesquisa aí nos comentários o que você achou da organização da prova. O nível de cobrança, a prova foi justa ou não. Pô, a prova estava difícil, estava puxada, não deu para mim. Você chegou a tempo no local de prova? A prova estava próxima da sua residência? A sala estava silenciosa? Você pôde se concentrar para fazer uma boa prova? Deixem nos comentários, beleza? E é isso aí. Meus parabéns e a gente vai se falar ali sobre o concurso. Até a próxima. Fui. Tchau.